Este grave acidente aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos deste sábado envolvendo este Fiat Uno placas de São João conduzido por Gilmar Vizioli, que acabou morrendo ainda no local e uma moto Honda Hornet placa de Pato Branco conduzida por Jonathan Neverton, de 24 anos que também foi uma vítima fatal deste acidente O Fiat Uno estava indo para Mangueirinha e próximo ao trevo de acesso, o condutor teria parado para pedir informações e ao retornar para a pista, não percebeu a moto se aproximando e teria entrado na frente da motocicleta, ocasionando o acidente Com a forte batida na porta do motorista do Uno o motociclista morreu na hora e o condutor do veículo logo depois O SAMU chegou a ser acionado Essa colisão coincidiu com dois óbitos Óbito do condutor do auto e da moto e uma vítima leve, que já seguiu em atendimento pela equipe Bravo Também estavam no Fiat Uno a esposa do condutor a qual teve ferimentos médios e foi encaminhada a UPA de Coronel Vivida e também a filha do casal, que não sofreu ferimentos Além do SAMU, também estiveram na ocorrência o Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal Bravo!